Salve, salve, rapazes, amor, as caras irmãs de Colômbia, meu nome é Igor, meu nome é Pedro É mais um grande jogo aí, a volta, né, a volta aí, segundo jogo das oitavas de final Palmeiras sem o porteiro no Allianz Parque, né, depois de 3x0 lá no Paraguai Palmeiras hoje pode quebrar mais uma marca aí, né, chegando a nona vitória seguida na Libertadores, né Mais uma marca que o Palmeiras pode chegar hoje, é bem provável, né Hoje tem algumas peças diferentes aí, com o Wesley como titular, né, Navarro também Então vamos acompanhar essa partida aí, Navarro, do Wesley no ataque, né, um ataque diferente E o Veiga aí já entrando, jogando depois de tá contundindo aí, voltando aos poucos, né, também pra pegar um ritmo aí Vamos acompanhar essa partida, se inscreva no canal, dê like, participe pra ajudar em mandar de tricolor E bora pro vídeo aí na Salve Verde Pessoal, não se esqueça também do Pix, tá, muito obrigado pela campanha que vocês levantaram aí Vai tá o QR Code, o número aqui, tá bom E qualquer valor doado aí, a gente vai agradecer pela compra de equipamentos Valeu, tamo junto e bora pro jogo, agora sim, valeu Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não De Nike no Pan, Big Croc no Bonan Olha lá, tá vendo? Ah! Putz! Acabou de entrar, quase faz o gol, Rony No lugar do Navarro que saiu contundido, ó Em Libertadores, eu vou falar pra você, o cara... Tem uma mística, olha... Putz! Putz, barulho, levanta a perna, mano Por pouco o Rony no Diabo Reito e faz o gol Balançou pro outro, devolveu pro Danilo Boa abertura, olha a chance... Caramba, você tá perseguindo ele, mano Em Libertadores a bola, procura o Rony, mano É brincadeira O Palmeiras até agora não tava criando nada, né? Os dois times tavam levando um banho-maria O Palmeiras tinha boas arrancadas, mas não citava gol Que jeito, mano Os dois lances é que ele dá muita profundidade, Rony Ele entra muito em facão também O primeiro gol, só um toquinho Do Mike Alavim, valeu Puts! Aí, gol, Gustavo Gomes Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes De cabeça e bola aérea É o forte dele, a bola aérea Essa bola de Rony mudou tudo, mano Mudou pela movimentação, cara O que fez? O Rony? O Rony dá uma movimentação Entra em a diagonal Não, foi o... Foi o Gustavo Gomes Eu fui... Olha lá, vamos ver A abertura com o placar A gente vai ver outra vez Foi contra o Gomes Foi contra o Gomes Olha! Que indefesaça do Everton Aquilo bateu na gaveta E Everton defendeu, olha Fim de primeiro tempo No Allianz Parque Palmeiras 1 Seu porteiro 0 Os primeiros 25 minutos Não saiu nada, né? Um jogo bem a boia-maria O Palmeiras teve duas arrancadas Com o Dudu ali pelo lado direito Né? Que resultaram em cruzamento E desvio das águas Do Seu porteiro E depois aí O Rafael Navarro aí Saiu contundido E entrou o Rony, né? E já logo nas duas primeiras bolas O Rony já criou oportunidades Abrindo, né? A defesa do Seu porteiro Com movimentação E entrando em diagonal Né? É um cara que Melhorou a dinâmica De... De ataque do Palmeiras, né? A dinâmica ofensiva do Palmeiras Porque é um jogador muito agudo Muito vertical Porque ele dá essa opção aí De meter a bola em... Uma bola vertical, né? Uma bola mais aguda, né? Pra ele entrar em diagonal Na velocidade Porque na velocidade Ele ganha de todos os zagueiros Ele é um cara muito rápido E finaliza muito bem, né? É um bom jogador o Rony E que na Libertadores aí A cada ano Vem aí se destacando Aí por gols decisivos E por ser um cara letal Nas finalizações Então é isso Palmeiras 1x0 No Seu porteiro, né? O Palmeiras tá melhor O Seu porteiro Tá jogando pro Gas Quando o Rony entrou O Palmeiras aí Criou oportunidades aí E tá merecendo aí A vitória, beleza? Se inscreva no canal Dê like se participe E mais uma quebra de recorde O Palmeiras é a mão Na vitória seguida aí Bem provável Mais uma quebra de recorde O Palmeiras E se inscreva no canal aí E bora pro segundo tempo Valeu, pessoal Que bola! Putz! Tava pedindo mais, seria? Tava não, hein? Rafael Veiga Fazer um gol de cabeça Depois do cruzamento Do Zé Rafael Como é? Bola bateu no travessão Bateu no chão E por pouco O Palmeiras não faz 2x0 Com o Veiga Que tá jogando muito, hein? Putz! Putz! Speed, maluco Caramba Tá Pô, você quer arranque, mano? Mano Pô, pô Que jogada ensaiada, hein, mano? As jogadas ensaiadas do Palmeiras Vou te falar, hein? É uma melhor que a outra O Veiga ameaçou sair Dudu ameaçou cruzar E ele voltou E ele cruzou a bola Por pouco Não faz 2x0 Você viu, mano? Esse jogado Sério, não Ih, ó Gol do Rory Mais um Ah, mas essa zaga dos caras também É ruim demais, mano Gol do Rory Nos últimos 3 edições da Libertadores Ele vem sendo caro do Palmeiras É em 20, né? Em 21 sendo o cara mais tático E essa ele tá sendo aí Muito importante O artilheiro da América aí Guardou mais um, hein? Esse movimento tá menos Vixe Gol Que isso é um Que taberninha Até ele faz gol Mais um 3x0 Palmeiras Ó, gente Aproveita aí, ó Vai tá o link da minha descrição aí, ó Aproveita o rádio Eu lembro É que eu vou do Rory aqui Tem que marcar do Breno Aproveita, ó Vai tá o link da descrição Do meu canal de música Da música que tá aí na intro Chega o verão Deixa aí na intro Pra vocês curtir lá Compartilhar Dê seu feedback, beleza? Tamo junto, rapaziada Aproveitar aqui, né? Palmeiras Dois gols em Dois minutos Apoesta rolou a bola O Rony Deu um tapa de calcanhar E o Breno Lopes Ficou no cantinho 3x0 Palmeiras Ah, se dá a bola Ixi Quarto, mano 4x0 Gustavo Gomes Ô, louco, mano Aí virou um parceiro Ah, é? Louco, mano 4x0, mano Subiu no último andar Esse time do seu Era rápido Mais um time do Palmeiras, gente Ah, entrou o Beno Lopes E o Atueste Falei O Ninho vai sair mais gols, mano O Ninho vai sair mais gols O Ninho vai sair mais gols O Ninho vai sair mais gols O Ninho vai sair logo 3x3 Aí é brincadeira Mas essa merda do seu O Ninho vai sair mais gols Merde social É brincadeira, mano Ah, brincadeira Pô, massa de bike do Rony Desliga tudo logo, cara O Rony tá virando o dono da Alimentadores agora, mano Deu de frança O Rony é de frança ainda Deu de frança, mano Mas a defesa também Deu de ser o porteno Deu moleza danada Mas mérito do Rony também, né, mano Mas você é louco A gente tinha tempo de Com quem? Almoçar É, também Ele ajeitou muito o corpo A defesa do seu porteno Fazer uma torta de moranga Ainda deu Você é louco, mano Acabou, rapaziada Salve, salve, rapaziada Fim de jogo Olha, Palmeiras 5 É, ser o porteno 0 Mais um show do Palmeiras aí O Rony aí Melhor na partida Dois gols Uma assistência Sem um deles Um golaço de bike Né E aproveitou aí A fragilidade aí Do ser o porteno Que é um Tecnicamente Um time muito limitado Né Tem muitas limitações A defesa pesada É O time depois que tomou O segundo gol Né É A defesa praticamente parou Né É Do ser o porteno E o Palmeiras aproveitou Né É isso O Rony aí Numa partida extraordinária Né Melhor aí em campo E ainda fez um golaço de bike Né É Aproveitando a fragilidade Do ser o porteno O Palmeiras não tem nada a ver com isso Bem classificado Né O Rony aí Dendo muito Muita movimentação Em vertical É Sendo um cara Dando muito verticalidade Aí ao ataque do Palmeiras Né É Quando ele entra Melhora muito Ofensivamente o Palmeiras A movimentação E isso que aconteceu Quando o Rafael Navarro Entrou Né É E assim Cara É um cara aí Que eu sempre falei Desde o começo Né Que é um jogador Que seria importante Para o Palmeiras Né Como foi no Furacão Tá sendo muito mais ainda Do que no Palmeiras Que no Furacão Né É um cara aí Que Tecnicamente É limitado Sim Não é um cara do drible Mas é um cara do arranque É um cara que dá Muita movimentação Né É um cara que gera É O meia Dar o passe mais agudo E ele Ganhar do zagueiro Na corrida E finalizar gol Né Ele é um cara que Ele Sustenta essa opção De dar o passe Né Então Assim O cara que Finaliza muito bem É frio nas finalizações E hoje É Uma noite aí Para ficar na história Para ele Porque aí É um artilheiro isolado Né Da Libertadores Aí Né E assim É Entrou hoje Né E fez a diferença No jogo Né Porque o jogo Estava bom Se arrastando O Palmeiras Já tinha uma vantagem Lá Do Paraguai E ele entrou Fez Fez três gols De uma bela Uma baita assistência Né Depois de uma boa jogada Mais uma ensaiada Que começou do escanteio Né Do Palmeiras Com a tuesta Dando para o Rony O Rony Rolando para trás O Breno Lopes Chapan Né É um forte também Do Palmeiras A jogada ensaiada É A jogada bem trabalhada E o Palmeiras aí Meteu cinco a zero No seu porteiro Merecido Né O Palmeiras respeitou aí Fazendo os gols Que tem que se fazer aí Fazer Isso que é o maior Respeito no futebol É você fazer Um gol atrás do outro Aí nos adversários Né E continuar É Jogando E propondo o jogo E isso o Palmeiras fez aí Parecia né Também que ia cair um pouco De produção Com o Breno Lopes Que não está no mesmo ritmo Né Que fez o gol Na final de 2020 Contra o Santos Foi importante Né Mas é um tecnicamente Limitado A doença Que não está no mesmo ritmo Que o time Parecia que Ia cair o time O ritmo do time Mas É Não né O Palmeiras continuou aí Fazendo Os gols Né Ele fez quatro gols aí Em cinco minutos Mais uma vez O que aconteceu com o Atlético Goianiense Se repetiu aí Gustavo Gomes Palmeiras muito forte Na bola parada Gustavo Gomes Mais um gol aí Na bola parada Muito forte Cabeceio aí Palmeiras também Nas jogadas de Saeras Na bola parada É muito forte Também Nas transições Com o Rony Rápido E também Trabalhando a jogada Ofensivamente Então é isso Palmeiras aí Cinco Serra por treino zero Mais um show aí Do Palmeiras Né E agora vai pegar O Atlético Mineiro Agora sim Vai começar Pra valer aí É O bicho vai pegar Nesse confronto aí E vocês vão ver aqui No Irmandade Tricolor Esse confronto também O react E as análises Beleza? Se inscreva no canal Participe Dê like Se ajude Irmandade Tricolor E esse foi o O react aí De Palmeiras Cinco Serra por treino zero Palmeiras aí Nas quartas de final Contra o Galo Valeu pessoal Tamo junto Valeu